Mais difícil do que alcançar uma posição de destaque é se desapegar dela. E esse vai ser o tema da nossa conversa de hoje. Você que já começou a investir em fundos imobiliários, quem sabe em ações de empresas que pagam dividendos, cedo ou tarde você vai ouvir falar do grande investidor Warren Buffett. Inclusive nós temos aqui um livro da Suno, Lições de Valor com Warren Buffett e Charlie Munger, leitura super recomendada para você aprender sobre a mentalidade correta para levar os investimentos de longo prazo. Poucas pessoas no mundo levaram até as últimas consequências do investimento no longo prazo quanto Warren Buffett. Mas nós vamos aqui falar de outros exemplos de pessoas que mudaram suas trajetórias no meio do caminho. Porque é muito difícil ver alguém do mercado financeiro criticando o Warren Buffett. Como ele já juntou mais de 100 bilhões de dólares, ele influencia muitos investidores que desejam obter renda passiva para se aposentar e esses investidores acabam prolongando suas carreiras indefinidamente. Então hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou falar de pessoas que fizeram um caminho diferente. Recentemente, o lançamento do filme Bohemian Rhapsody, contando a história de Fred Mercury e de seus colegas do Queen, o baterista Roger Taylor, o guitarrista Brian May e o baixista John Deacon, relançou também essa onda de entusiasmo pela banda Queen. Eu tenho aqui um disco de vinil do Queen, A Kind of Magic. É do final dos anos 80. É um disco muito bom. Para quem viveu aquela época, é um disco inesquecível. Infelizmente, o Fred Mercury nos deixou em 1991. Então, o Roger Taylor e o Brian May quiseram continuar com a banda. Mesmo assim, eles chegaram a tocar com outros cantores famosos, como o George Michael. Mas o baixista John Deacon, ele nos anos 90, a partir de 97, ele se retirou da banda, ele abriu mão de continuar em turnê com o conjunto de rock. Veja bem, ele já tinha dinheiro suficiente, já tinha experimentado a fama e resolveu, de repente, se aposentar. Ele, desde então, leva uma vida pacata em Londres, como um pai de família tradicional, um avô tradicional. E ele poderia ostentar muito mais. Ele leva uma vida simples, mas muito bem abastada, porque ele tinha um diferencial. Além de tocar baixo, ele também era compositor de alguns dos grandes sucessos do Queen. Então, ele tem a renda passiva dos royalties. E mesmo assim, ele tem uma vida tranquila, ao contrário de outros membros de bandas de rock, que, apesar da idade chegando, querem prolongar ao máximo a sua carreira. Muitas pessoas acreditam que a felicidade está em juntar muito dinheiro, em adquirir fama. Muitas pessoas passam a vida correndo atrás disso. Algumas pessoas já têm dinheiro de sobra, mas não têm fama. Então, elas se lançam para se tornarem conhecidas perante o grande público. E os Rolling Stones, eles conheceram o dinheiro e a fama ainda nos anos 60, quando eles tinham 20 e poucos anos. E assim como os Beatles, assim como Elvis Presley, assim como os Beach Boys, Birds, Bob Dylan e outros conjuntos e cantores dos anos 60, eles ajudaram a revolucionar não só a música popular, mas a cultura dos jovens. E quando você experimenta isso muito cedo, a fama e a riqueza, é difícil largar desse ambiente que te propicia isso. Os Rolling Stones, eles, ao contrário dos Beatles, eles não se separaram no começo dos anos 70, eles seguiram fazendo turnês, gravando discos. Eu tenho aqui uma coletânea dos anos 60, Hot Rocks. Tenho também outra coletânea que vai até o ano de 1993. E foi justamente no ano de 1993 que o baixista, assim como o John Deacon, Bill Weeman, também era baixista dos Rolling Stones, ele abriu mão de tudo isso. Ele, numa conversa com o Mick Jagger, o vocalista da banda, o Kate Richards, que é o guitarrista, e o baterista Charlie Watts, ele disse o seguinte, pra mim já chega, pra mim já tá bom demais, eu vou levar minha vida de outra maneira, de uma forma mais tranquila. Então, ele preferiu montar um pequeno conjunto de blues. Ele seguiu também a carreira solo, mas sem aquela pretensão de fazer grande sucesso. Ele também mora em Londres, na Inglaterra, onde ele toma conta de alguns restaurantes. Ele também se dedicou para escrever alguns livros. ele experimentou o outro lado da vida, ao passo que os remanescentes dos Rolling Stones continuam até hoje, fazendo turnês e, de vez em quando, gravando discos. O Mick Jagger já passou dos 80 anos e ele tenta se preservar magro, como se fosse um jovem. Quando o Bill Weeman anunciou que deixaria o conjunto dos Rolling Stones, ninguém acreditou nisso. Os outros membros da banda também não acreditaram e deixaram as portas abertas pra ele voltar. Só que ele nunca mais voltou para os Rolling Stones, assim como o John Deacon nunca mais voltou para o Queen. Foi uma decisão que foi amadurecendo ao longo do tempo e o dinheiro proporcionou também um período de transição. E isso serve pra nós, que investimos em fundos imobiliários, porque se a gente vai acumulando patrimônio, nós temos capacidade para analisar a nossa carreira, se vale a pena prosseguir com ela ou se vale a pena pensar numa transição. Saindo da música, indo para o esporte, eu vou mencionar o piloto de Fórmula 1, Nico Rosberg. Ele, aos 31 anos de idade, depois de ter sido vice-campeão da Fórmula 1 duas vezes seguidas, em 2016 ele finalmente conseguiu ganhar o seu primeiro e último campeonato de Fórmula 1. Na cerimônia em que ele recebeu o troféu de campeão do mundo, ele anunciou a sua aposentadoria das pistas. As pessoas também não acreditaram nisso, porque um campeão de Fórmula 1, ele passa a ter um salário maior, ele passa a ter mais contratos de publicidade, ele passa a ter facilidades que o título e a fama representam. Com 31 anos de idade, ele poderia correr mais 5, 6, 7 anos na Fórmula 1, se a gente vê que o Alonso já passou dos 40 e o Hamilton vai chegar aos 40 anos em breve, então o Nico poderia ganhar, quem sabe, mais um ou dois campeonatos, mas ele não quis arriscar continuar com o circo da Fórmula 1, que é uma rotina muito extenuante e apesar de todo o apelo da torcida, dos patrocinadores e da sua equipe, ele resolveu levar uma vida mais tranquila na Riviera Francesa, em Mônaco, ele também resolveu se dedicar para a filantropia, ele ajuda em algumas causas, ele diminuiu o seu ritmo de vida, tendo muito dinheiro muito cedo, isso também ajudou ele. Mas, voltando ao ambiente dos investimentos e voltando a falar de Warren Buffett, ele se casou com Susan Thompson em 1952, ainda nos anos 50 eles tiveram 3 filhos, ainda nos anos 50 eles compraram a casa onde Warren Buffett mora até hoje, Então, desde os anos 50, Warren Buffett tem a rotina muito semelhante, muito parecida com pouquíssimas variações, ele vem acumulando milhões e milhões de dólares desde aquela época, enquanto a esposa Susan criava os filhos, ele criava patrimônio para a família. Nos anos 70, os filhos já estavam encaminhados e a Susan teve uma conversa definitiva com Warren Buffett, ela perguntou se ele queria continuar seguindo, juntando mais dinheiro, porque ele já tinha o suficiente para viver bem, para ter uma vida mais tranquila, para experimentar coisas novas. E a gente sabe que o Warren Buffett nunca se aposentou da Berkshire Hathaway, mas a Susan Buffett decidiu, em 1977, se mudar para São Francisco, na Califórnia. Ela que morava com Buffett em Omaha, Nebraska. O Nebraska é um estado conservador de famílias tradicionais, de costumes tradicionais. E ela tinha sido uma mãe tradicional, em certo sentido. Então, de repente, ela resolveu ir para a meca da contracultura, porque a Califórnia, nos anos 70, e principalmente anos 60, era a vanguarda do progressismo cultural e da revolução dos costumes. Dinheiro para a Susan Buffett não era o problema, porque ela também era acionista da Berkshire Hathaway, então o dinheiro proporcionou que ela pudesse realizar um sonho dela, que ela queria ser cantora. Ela chegou a gravar alguns discos morando na Califórnia. Entretanto, nem ela, nem Warren Buffett quiseram se separar formalmente. Eles continuaram assim até quando ela completou 70 e poucos anos de idade e ela ficou gravemente doente e a vida dela se encerrou de forma precoce em comparação com a vida de Warren Buffett, porque ele já passou dos 90 anos. Mas se você analisar o gráfico da vida de Susan Buffett, você vai ver que teve um começo, um meio, a transição do meio e o final anunciado pela doença. Mas a vida do Warren Buffett teve um começo, teve um meio, teve um meio, teve meio, teve um meio, como se não tivesse final. Mas a gente sabe que a natureza coloca um ponto final na vida de todos. A gente não pode fazer juízo de valor, cada pessoa leva a vida da maneira que preferir, e cada pessoa sabe o que dá felicidade, o que dá prazer, o que realiza a pessoa. A gente não pode colocar juízo de valor nisso. Mas a opção da Susan Buffett foi corajosa e a de Warren Buffett também. O que nós temos que fazer é analisar que nem todo mundo vai até o ponto final, nem todo mundo que nasce para ser médico vai ser médico a vida inteira, nem todo mundo que nasceu com aptidão para ser engenheiro vai ser engenheiro a vida inteira, nem todo mundo que nasceu para ser professora precisa ser professora para sempre. É para isso que servem os investimentos. A gente investe em renda passiva para obter renda passiva para aumentar nossas possibilidades e não para nos restringir a isso. A gente não vai passar a vida inteira acumulando renda passiva. Chegará o momento merecido em que a gente vai poder escolher continuar trabalhando ou não. Então hoje eu apresentei um contraponto para vocês para que a gente possa não se sinta pressionado a continuar numa carreira, a continuar no seu trabalho, porque é isso que as outras pessoas esperam de você. Não se sinta pressionado para copiar o exemplo das pessoas que vão até o final. A gente tem que aprender a admirar também as pessoas que tomam a decisão corajosa de abrir mão daquilo que elas conquistaram, porque elas sabem que nem a fama, nem o dinheiro trazem a felicidade. Quando a gente começa a trabalhar, ganhar a vida, fazer carreira, nós vamos esquecendo daqueles anseios antigos que a gente tinha e de repente eles florescem e nos cobram a conta lá na frente. É por isso que eu gosto de repetir que investir é bom, mas não é a coisa mais importante da vida. Investir serve para patrocinar as melhores coisas da vida. E a vida tem começo, meio e fim. É bom a gente aprender a lidar com isso para poder contar a nossa própria história da melhor forma possível. A vida tem começo, 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 a vida tem começo,